Eu acordo de manhã e penso Somente a pensar em ti A minha é tal e qual Desde o dia em que eu te vi Já a tarde não é diferente E eu não sei explicar Até à noite eu não vou esconder Que tu me fazes sonhar Meu coração, meu coração bate mais forte Quando te vejo, quando te vejo Meu coração, meu coração bate mais forte Quando sonho que te vejo Meu coração, meu coração bate mais forte Quando te vejo, quando te vejo Meu coração, meu coração bate mais forte Quando o sonho é que te vejo Eu acordo de manhã e penso Será que a vou encontrar? Eu acordo de manhã e penso Vou fazer tudo para o achar Minha manhã é passada assim Somente a pensar em ti A minha é tal e qual Desde o dia em que eu te vi Já a tarde não é diferente E eu não sei explicar Até à noite eu não vou esconder Que tu me fazes sonhar Meu coração, meu coração bate mais forte Quando te vejo, quando te vejo Meu coração, meu coração bate mais forte Quando o sonho é que te vejo Meu coração, meu coração bate mais forte Quando te vejo, quando te vejo Meu coração, meu coração bate mais forte Quando o sonho é que te vejo Meu coração, meu coração bate mais forte Quando te vejo, quando te vejo Meu coração, meu coração bate mais forte Quando te vejo, quando te vejo Meu coração, meu coração bate mais forte Quando o sonho é que te vejo Meu coração, meu coração bate mais forte Quando o sonho é que te vejo Meu coração, meu coração, meu coração bate mais forte Quando o sonho é que te vejo